O objetivo de ter uma moeda digital, virtual, é que ela seja usada para a gente comprar um pão, para a gente comprar um carro. Pode ser utilizada também com meio de troca. O objetivo é ele substituir o nosso dinheiro normal? No caso do Bitcoin, não, porque ele tem uma tecnologia muito arcaica para isso. Ele tem um congestionamento de rede. Quando tem muita gente solicitando isso, ele trava. Ele não faz a transação rápida que nem quando tu passa um cartão Visa, por exemplo. Que faz tipo 40 mil transações por segundo. Mas o objetivo é chegar nesse ponto? Algumas, depende da criptomoeda. O Bitcoin não. O Bitcoin hoje em dia é como se fosse reserva de valor, proteção patrimonial, como se fosse um ouro digital. Ele virou um investimento então? Ele virou um, não sei se investimento seria a palavra, mas ele virou um protetor para proteger o seu patrimônio da inflação. Ele não tem mais o objetivo de virar uma moeda que a gente possa usar no comércio. Tá, saquei. Por que é isso que eu estava pensando? No momento era, porque ele era Electronic P2P Cash. Ele era para esse objetivo. Entendi, então a origem. Pelo menos é o que eu entendi lendo o white paper. Lendo o white paper lá, que tem nove páginas, eu entendi que o objetivo era transacionar livremente entre pessoas. Só que o que acontece? À medida que a demanda, se bem que ele, quando ele foi construído, ele já foi construído, já é dito que ele ia enfrentar esse tipo de problema de congestionamento. Ele já era, eu acho que ele foi criado como uma reserva de valor mesmo. E eu acredito que outra criptomoeda será essa da transação, que a Facebook tentou criar a Libra. A Libra, não sei se tu já ouviu falar da Libra. Não. A Calibra, ela foi, o Facebook tentou criar uma moeda utilizando tecnologia blockchain para você transacionar livremente e poder dar acesso a países e continentes, que nem o continente africano, onde a maior parte dos países não tem acesso bancário. Não sei se tu sabia, mas em alguns países da África você não tem como abrir uma conta no banco, por exemplo. Não tem banco. E aí eles tentaram criar um projeto, que é o projeto Calibra, o Facebook Libra, que é uma moeda onde você poderia dar acesso a qualquer pessoa com internet a movimentar dinheiro. E essa ali ia ter várias transações por segundo para você transacionar. Então nós temos, por exemplo, as criptomoedas de terceira geração, que é a Cardano. E na Cardano ela tem essa expectativa de você transacionar livremente entre pares, entre países e entre pessoas que têm acesso a digital, dinheiro, mesmo em países em que não tenha banco, em que não tenha instrumentos financeiros para a população. Então a Cardano, por exemplo, é um projeto bem interessante que ele está entrando na África para tentar solucionar, levar esse sistema financeiro que a gente conhece para a acessibilidade para milhares de pessoas, milhões de pessoas lá do continente africano inteiro. Então assim, a gente tem sim projetos que querem ter esse objetivo de você ir em um lugar e pagar sua conta usando esse dinheiro digital. Hoje tu está, todos os teus investimentos estão em criptomoedas, né? Todos. E a criptomoedas para ti é um investimento que quando valoriza transforma em real e usa na tua vida normal? Não. Eu não vendo Bitcoin. Bitcoin só se compra, não se vende. Qual é o objetivo? Bitcoin é a proteção patrimonial, que independente da volatilidade dele, eu sei que ele vai estar se valorizando. Mas é para tirar em algum momento, para aproveitar a vida, para dar para o filho? É que na verdade vai chegar um momento que os teus mil que tu investiu lá atrás, eles se tornam um milhão, digamos, em dólares ou em reais. E você não quer ficar torrando, tipo, convertendo em real, entendeu? Quando você vira um cripto investidor, você acaba mudando alguns conceitos na sua vida de, por exemplo, ter posse de coisas para você ficar provando para o Estado que você tem aquilo, para ficar pagando aqui para aquilo. Você passa a ser um cara que aluga o tempo todo e você está sempre com muita grana. Você tem o poder livre do seu dinheiro, você tem muita grana e você começa a alugar coisas, ao invés de ter coisas. Porque alugar te promove a liberdade, porque você não precisa declarar quando você aluga. Você não precisa declarar que você aluga algo, você precisa declarar quando você tem posse de algo. Então eu sempre te pergunto, é melhor você ser o amigo do Neymar Júnior ou você ser o Neymar Júnior pagando marina mensal e não usando aquela porra durante um ano? O iate dele. É melhor ser amigo, vou lá, uso e vou embora. Vai embora e acabou. No outro final de semana você vai... Então a história do aluguel é o que eu vejo muito a saída do pessoal que é muito... Tipo assim, o cara é ancap total. Esses caras ganham muita grana com criptomoedas no geral, tipo Bitcoin, ou o cara comprou lá no passado Bitcoin. Para ele a solução não é ter várias coisas para justificar, é ele alugar coisas. Então ele aluga várias coisas, ele vai utilizando conforme a necessidade. Você lá comprou uma casa só, uma coisa mais simples de tu declarar, mas você vai curtindo a vida adoidado e a forma como você lida com dinheiro é muito diferente. Só em Airbnb. Você não fica preocupado com quantos reais você tem, você fica preocupado com quantos bitcoins você tem. Muda. A chave muda. É uma coisa meio bizarra mesmo. Mas eu estou tendo a entender como é que tu vive o dia a dia se tu está tudo com Bitcoin. Tu vai convertendo conforme tu precisa? Por exemplo, é. Tu converte o que tu precisa. Ah, eu preciso pagar a conta ali. Ah, eu tenho, sei lá, 5 mil reais de conta fixa. Chega lá no final do mês e troca. Isso quando tu tem uma quantidade grande. Não é a realidade dos caras que entram no mercado. Quanto que tem que ter para ver essa realidade? Os caras que entram no mercado, os caras querem ganhar dinheiro rápido. Sim. O mais rápido possível. Eu quero valorizar aquele meu capital. Então, no início, o teu conceito é, quanto de reais eu tenho em Bitcoins? E aí você sofre se o... Vamos dizer que tu comprou um Bitcoin inteiro. O Bitcoin inteiro até ontem estava 300 mil reais por Bitcoin. Agora eu abri ali e está 200 mil reais. Ou seja, tu já, supostamente, perdeu 100 mil. Esse cara fala, caralho, velho, puta, que pariu, filho da puta, perdi 100 mil reais, velho. Caralho, o cara se caga nas calças. Mas, na verdade, ele ainda tem um Bitcoin. E aí, se ele segura mais um pouco, às vezes ele está com 400 mil. Aquele Bitcoin dele vale 400 mil. Aquele Bitcoin dele vale 500 mil. E aí ele começa a ver, a perceber que, no final das contas, o dinheiro dele se valoriza, mesmo com as desvalorizações de 80% pontuais, que acontece. E aí, se ele começa a ver, a perceber que, no final da conta, o dinheiro dele se vai, 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 se vai. E aí, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. Obrigado.